O momento da festa e os preparativos, é grande a emoção e a expectativa do público que vieram hoje para o encerramento da nossa festa. Daqui a pouquinho, portanto, a primeira banda a se apresentar será a Banda Feras, uma das maiores bandas de baile do Brasil. Em seguida, tem o Vaqueira Apaixonado, que arrasta multidões por onde passa, Ranieri. São duas atrações, encerrando, cantando para nós aqui, Banda Feras e Ranieri. Se apresentando, o público está aí se preparando, aguardando, a Avenida Castro Alves já começa a ficar super lotada. Como a gente observa aqui, todos os anos, milhares de pessoas vêm de outros estados, de outras cidades, vêm louvar o santo querido. E a gente aguarda esse momento mais que esperado. Estamos aqui hoje, fazendo esta filmagem também, com a TV Deusa Branca. O ano passado nós tivemos o prazer de estar juntos aqui, de estarmos juntos, eu, Ivanildo e toda a equipe. E este ano, mais uma vez, estamos realizando a festa do Padroeiro Santo Antônio com muita alegria e pedindo ao nosso Pai Deus que traga muita paz e muita alegria, que o povo se divirta e brinque com Deus e com muita paz no coração. Realização dessa festa é da Prefeitura Municipal de Bemirim, também os nossos parceiros, nosso amigo Guedes, nosso amigo Jairo Promoções, Rogério Son e toda a equipe. E aí está, nosso amigo Rogério Son já se preparando, toda a equipe e o pessoal aguardando o grande momento esperado. As barracas, nós temos aí pó de assado, temos cerveja gelada, os nossos vizinhos e amigos da esquerda, da direita, o pessoal passando na avenida. E nós já tivemos o encerramento do Santo Novenário há poucos instantes. Então vamos aguardar o grande momento, daqui a pouquinho estarei fazendo a abertura aqui da festa do Padroeiro Santo Antônio no encerramento de hoje. TV Deusa Branca, com você, cada vez mais perto de você. Tradicional festa do Padroeiro Santo Antônio de Padua na cidade de Bemirim, 80 anos de tradição, hoje o encerramento. E nós estamos aqui hoje com o nosso visitante, que veio participar conosco da festa do Padroeiro Santo Antônio, o Jorge Rocha. Jorge, seja bem-vindo a Bemirim, é a primeira vez que você vem? Não, faz tempo que eu venho aqui, mas uma festa aqui é boa demais, boa demais. Como você vê a estrutura da festa, de palco, o público na rua? É muito bom, é muito bom a festa aqui, é muito bom. Se divirta, fique à vontade aqui na cidade, tá certo, a festa é de vocês. Muito obrigado. Por nada. Nós estamos aqui em frente às barracas que são padronizadas, como a gente está observando aqui todas as barracas. Aqui nós temos a barraca dos tripeiros, a barraca da Caru, uma das barracas mais movimentadas durante o festejo do Padroeiro, no encerramento da festa do Padroeiro Santo Antônio. E ali também nós podemos observar mais barracas, onde a multidão está presente aqui, observando as famílias, pessoas que moram a longa distância. Vieram à cidade de Bemirim e louvaram o Santo Querido. Ali a gente vê que, precisamente agora, 9 horas e 48 minutos, mais a rua já está super lotada. Milhares de pessoas, por onde você passa, os bares, as avenidas. O comércio em si se mobiliza para viver este grande momento. Hoje, dia 12 de junho, é o encerramento da tradicional festa de Santo Antônio de Padroeiro. E a rua já está super lotada, a movimentação, as pessoas passeando, as famílias também com seus filhos, o parque de diversão logo ali na frente, como a gente pode observar. E daqui a pouquinho começa a grande festa. A gente calcula que hoje deve ter em torno quase de 10 a 12 mil pessoas que vão passar por aqui nessa festa do Padroeiro Santo Antônio de Padua. São barracas de comidas, comidas típicas da região, bebidas quentes, bebidas geladas e o bode assado. Todas elas têm cerveja gelada e bode assado. Festa de Santo Antônio em Bemirim é só alegria. TV Deusa Branca, na cobertura, mais um ano conosco, aqui, com a realização da Prefeitura Municipal de Bemirim, com prefeito. O Padua, onde milhares de pessoas, visitantes de outras cidades, de outros estados, estão aqui visitando a cidade de Bemirim e prestigiando um dos maiores eventos religiosos. Hoje, dia 12 de junho, o encerramento da nossa festa promete. A gente vê a rua muito bonita, a Avenida Castro Alves, super lotada. É grande a emoção do público, porque todos os anos, pessoas de outros estados, vêm à cidade de Bemirim, louvar o nosso santo querido. Há poucos instantes, ali na nossa igreja, nós tivemos o encerramento da tradicional festa do Padroeiro, através do nosso paro, o Padre Adriano. Esse ano também, com a presença do nosso padre, Padre Antônio, aqui da cidade de Bemirim, que mora em outra cidade, mas que este ano, novamente, recebeu o convite do nosso padre, para vir até a cidade de Bemirim e fazer o encerramento desta festa. Então, daqui a pouquinho, nós teremos aqui, no palco, várias atrações. A gente, neste momento, vai mostrar também a qualidade da imagem do nosso palco, como vocês estão vendo aqui. O palco já está pronto e promete muito. E daqui a pouquinho, o evento começa aqui, com duas atrações. A primeira atração da noite, hoje, será a Banda Feras, uma das maiores bandas de show de baile da região. Em seguida, nós teremos Ranieri, um ano de crise, de dificuldade, mas o prefeito Adalto Bodegão, esteve aí, à frente de tudo, juntamente com a grande equipe da prefeitura, através do nosso parceiro Guedes Promoções Artísticas, através também de Rogério Som, estamos realizando essa festa. E a festa está bonita, transcorrendo na Santa Paz, até o presente momento, nenhuma ocorrência. Então, a noite promete muito. E nós estamos dando total cobertura, com as imagens aqui da TV Deusa Branca, mais um ano conosco, através do nosso amigo Ivanildo e a sua equipe. Estamos realizando esse trabalho muito bonito. Parabéns, Ivanildo, TV Deusa Branca, na cobertura da tradicional festa do nosso padroeiro Santo Antônio de Pádua, na cidade de Bimirim. Se divirtam. Tradicional festa do padroeiro Santo Antônio de Pádua, em Bimirim. 80 anos de tradição e a história se repete. Mais um ano festivo, mais um ano de devoção. Estamos hoje no encerramento, hoje, dia 12 de junho, encerramento da tradicional festa. Daqui a pouquinho, lá no palco, a Banda Feras. Já por aqui, nosso vocalista é Candé, que trouxe hoje para a Bimirim, com certeza, mais um grande repertório. Candé, é um prazer imenso ter de volta a nossa terra natal em Bimirim. Eu que agradeço. Boa noite a todos da TV Deusa Branca, o pessoal de Bimirim e da região aqui do Monchotó. Não é isso? É sempre bom a gente ter bem recebido. O Pernambuco é a segunda casa da Banda Feras, é um dos estados onde a gente mais toca. E vamos repetir o sucesso do passado, do ano passado, com um repertório maravilhoso. Ainda melhor, que foram trocados alguns componentes da banda. Está aqui minha amiga Luciana, que fez parte muitos anos da banda. Passou uma época em Noda de Caju e passou uma época sem cantar. E agora voltou com a gente há menos de um ano, está com a gente de novo. Vocês vão ver, estamos preparando um repertório bem melhor do que o ano passado. Tocar para todos os estilos, fazer aquele repertório bem eclético, bem democrático, para todo mundo sair satisfeito, curtir o forró, o shot, o flashback, a música atual, de tudo um pouquinho. Candé, nós sabemos que Banda Feras é conhecida como uma das melhores bandas de baile. O repertório para hoje está recheado? Tudo mesclado, a gente vai tocar de tudo. Vamos tocar Dialóquia, Pabllo Vittar, forró da atualidade, forró das antigas, vamos tocar sertanejo, enfim. Vocês vão curtir muito pouco, o ano de 60, 70, 80, romântico. A gente vai fazer aquela misturada bem gostosa para repetir o sucesso do ano passado. Ok. E aqui estamos com a nova vocalista da banda, a Luciana, que já preparou também o seu repertório. É a primeira vez que vem a nossa cidade, né, Luciana? Com a Banda Feras, não. Eu passei um tempo na Banda Feras, né, um pouco veterana aí na estrada com a Banda Feras, e vim a Ibimirim muitas vezes aqui com a Banda Feras. Como o Candé falou, eu me afastei da Banda Feras para ir para o Noda de Caju. Eu sou de Arco Verde, né, sou arco verdense, então a Ibimirim é minha terra também. Já estive aqui outras vezes. Então vocês que estão fazendo a cobertura desse show maravilhoso, dessa festa de Santo Antônio de Pádua, né, quero parabenizar, porque eu não estava aqui o ano passado, mas eu fiquei sabendo o estouro que foi, a receptividade do público com a Banda Feras. A Banda Feras é muito amada aqui no Pernambuco, aqui no Ibimirim, e a gente agradece. Muito bem. Só uma palhinha do que pode rolar ali em cima, rapidinho, uma coisinha pequena. Ai, vai rolar um pouco, é, um pouco de tudo, né, então vamos fazer um pouco da atualidade agora, vai rolar isso aqui, ó. Se é amor, não sei, mas me levou ao paraíso, vem cá me amar, vou te beijar, fazer amor, e se tudo isso vai durar, eu não sei. Quem sabe faz ao vivo, né, quer mais? Daqui a pouquinho lá no palco. Candé, você, uma, 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 uma palhinha rapidinho. Me chama, me conta e me diz como vai sua vida, mas diz a verdade com jeito pra não machucar, e por aí vai. Daqui a pouquinho lá no palco, tudo isso e muito mais. TV Deusa Branca com você na tradicional festa de Santo Antônio de Pádua. Em junho, o encerramento da tradicional festa do Padroeiro Santo Antônio de Pádua. 80 anos de tradição, a história se repete, a festa continua, Banda Feras se apresentando no palco. Por aqui com a gente, a próxima atração, o nosso cantor, todos os anos conosco, o nosso Ranieri. Ranieri, prazer imenso tê-lo de volta aqui na cidade de Bimirim. Prazer enorme, né, pra mim tá aqui mais uma vez, já acho que o terceiro ano consecutivo, a gente, na programação da festa de Santo Antônio de Bimirim. Fico muito feliz quando recebo o convite pra vir pra cá. Aqui tenho grandes amigos, pessoas que gostam de realmente se divertir, de dançar um forró. É um prazer estar voltando a essa terra boa. Me fala sobre o repertório que você preparou hoje para o público de Bimirim que aguarda este grande momento. Bem, nosso repertório, nosso estilo, vamos dizer assim, todos já conhecem que é o forró e vaquejada. Mas a gente preparou um repertório hoje especial pra Bimirim, né, com músicas que tá aí na boca da galera, que todo mundo curta, todo mundo dança e que todo mundo se apaixona. Então é isso aí. A novidade que você trouxe esse ano aí, tem alguma novidade que vai surpreender, vai ser novidade para o público? Bem, a mesa do vaqueiro já é uma novidade aqui em Bimirim, né, toda vez que a gente executa a mesa do vaqueiro aqui é um sucesso. A galera curte, a galera compartilha com a gente, toma cachaça, aquela coisa toda. Mas o que vai ser de diferente hoje vai ser a questão do repertório, né, o repertório em si tá bem bacana, bem diferenciado, bem diferenciado, bem atualizado, é o melhor repertório do Brasil hoje em Bimirim. E a mesa do vaqueiro com a loiraça que chegou aí, vocês precisam ver, viu? Me diz uma coisa, o prefeito tá convidado hoje pra mesa? O prefeito, o convite dele já é feito, quando a gente vem fazer o show aqui em Bimirim, já é certa a participação dele. Então, vou convidá-lo novamente, né, mas é como eu falei, né, sempre é convidado, é cadeira cativa ali na mesa do vaqueiro. A mesa do vaqueiro em Bimirim, se é o prefeito Adalto Budegão, não é mesa do vaqueiro. Só presta se for com ele. Daniel, muito obrigado, tá certo. Dá só palhinho do que pode acontecer lá em cima. É um refrãozinho da música nova do vaqueiro, hoje em Bimirim vai ser diferente. Um grande abraço a todos que fazem a TV, a TV Deusa Branca, tamo junto e misturado. Quer mais? Daqui a pouquinho, lá no palco, TV Deusa Branca, com você, cada vez melhor e mais perto de você. Alô galera, aqui quem fala é o vaqueiro Ranieri, estou 100% ligadinho na TV Deusa Branca, essa aqui é top de luxo, tamo junto.